Bom dia, boa tarde, boa noite meus amores, eu espero muito que vocês já tenham deixado o like aqui nesse vídeo, beleza? Porque meu, o YouTube tá bem bogado ultimamente, galera, então meu, por favor, ajuda, galera, sério Do fundo do meu coração, ajuda aí, galera, sério, não custa nada pra você E me animar cada vez mais a trazer vídeos da série aqui, velho Porque quando você não deixa o like, você me desanima e assim, tipo assim, a série vai acabando, tá ligado? Se você não deixar o like, a série vai acabando, acabando, acabando Até um ponto que ela vai acabar Então se você quer que ela continue, deixa o seu like aqui embaixo, sério, não custa nada pra você E me anima muito, muito mesmo, galerinha, beleza? E lembrando, quem estiver deixando o like, eu tô respondendo aqui nos comentários, beleza? Então, velho, vamos deixar o like, se inscrever no canal e mandar esse vídeo pra todo mundo, galera Chega pro seu amigo e fala, ó, saiu o vídeo novo do Wolf, tá ligado? Tipo, o YouTube pode ter divulgado, vê lá, tá ligado? Porque é muito importante, galera, sério, vocês não fazem ideia o quanto importante é isso, meu Então quem fizer isso tem o meu muito obrigado e o meu coraçãozinho pra sempre, beleza? Então é isso aí, agora fiquem com o vídeo que tá bastante legal, fui! E agora? O que que vocês fariam? Vocês que já foram Hokage tão importante pra essa vila O que que vocês fariam agora? Vocês entregariam aquele olho e aceitariam uma paz meio que mundial? Ou vocês lutariam? Ai, às vezes eu acho que eu não sou um bom Hokage igual vocês foram Às vezes eu acho que eu sou o pior Hokage que essa vila já teve Só que eu tenho que continuar firme por todo esse povo Por toda essa nação que vocês deixaram aqui Ai, que droga Eu tô te vendo Não, cadê você? Ah, você não me viu, né? Ah, cadê você? Você não tá me vendo mesmo? Não Eu tô aqui na sede Vem cá Aonde? Aqui, ó Tô aqui embaixo, eu só tava te vendo aí de cima Cadê você? Eu não tô te enxergando Aqui em cima da casa do... Aqui, ó Aqui, ó Ó Tô aqui em cima do... Atrás de você, olha Olha Ah, você não ouviu o que eu tava falando, né? Lógico que eu ouvi Ai, ai, ai Eu não acredito que você falou umas coisas dessas Você nem sabe o que eu tava falando Você tava falando com os antigos Kags, não tava? Não, claro que não Eles só são estátuas Eles não tem nada de mais Sabe o que eu tava falando com uma estátua? Você não tava falando o que que eles fariam no seu lugar? Claro que não Eu sou um Hokage muito bom Eu sempre tenho as melhores decisões, tá bom? Isso aí tá pra me lembrando, sabe? Quem é o Saruto? Vem aqui Tá, Boruto Vem cá Você nem sabia o que aconteceu, tá bom? O quê? Bom, eu tava me perguntando aqui agora Tá, eu tava conversando com uns Kags mesmo, sei lá Meio que tentando ter uma luz, sabe? Uma luz no fim do túnel Porque o Momoshiki apareceu novamente aqui na vila de o Sasuke E ele tá muito forte Tipo, quando eu falo muito É muito forte mesmo Parece que ele comeu várias e várias coisas do poder, sabe? Porque ele tá muito forte Então aquela hora que ele veio, ele tava bem forte mesmo Mas me diz, o que você queria falar comigo após isso? Não sei, eu tinha que ir rápido pra avisar a águia pra ir atrás do... Bom... Saruto Izuni? Não era nada demais Mas agora eu tenho mais uma coisa pra falar com você O quê? Bom, o Momoshiki me ofereceu uma coisa Coisa? Bom, ele me ofereceu... Ele me pediu pro meu filho Saruto fazer um olho pra ele em troca da paz mundial Que olho? Como é que... Que olho é esse? Lembra do colecionador de olhos? Sei, sei Ele quer aquele olho universal pra ele O quê? Aquele olho mais poderoso de todos? É, ele falou que deixa esse mundo em paz E nunca mais volta aqui em troca desse olho E eu não sei o que fazer Não sei se eu troco isso pela paz do mundo Ou se eu, sei lá, tento derrotar ele O que você faria de Sasuke? Não faz isso Vai dar ruim se você der um olho desse pra ele Você sabe disso Mas e se ele deixar todo mundo em paz? Imagina a nossa vila, a vila da areia, a vila da pedra A vila da nuvem, todo mundo em paz Ele não ia ter mais inimigos Agora imagina Você teria coragem mesmo De deixar todos os mundos em perigo Por causa do seu mundo? É, foi isso que eu pensei Mas a gente tem que achar uma maneira de derrotar ele Como que a gente vai fazer isso? Eu não sei ainda Eu não sei o que eu posso fazer Afinal só que ele é um Otsutsuki E ele tá comendo todas as atitudes por hora que ele acha É, ele tá ficando mais forte Cada vez mais E quanto mais tempo a gente fica aqui conversando Mais ele fica forte Eu tenho meio que uma ideia Mas pode parecer meio que loucura Que ideia? Sabe que o Saroto pode criar algumas coisas, né? Uhum E se ele criasse algumas árvores pra gente comer também E lutar contra ele Você quer que a gente coma um monte de árvores? Você quer que a gente fique que nem o Otsutsuki? Mas a gente ia ficar forte e ia conseguir derrotar ele Por isso que é meio que loucura isso Mais uma vez eu comendo uma dessas árvores aí? É, a última vez você comeu escondido, né, senhor Sasuke? Ah, mas alguma coisa dizia pra eu comer Ah, alguma coisa Era só o Zetsu Ai, tá, tá Vamos ver, vamos ver Eu vou falar com o Saruto com isso, tá? Tá Quando ele vou... Decidi voltar, né? Tem mais alguma notícia com ele? Sobre ele? Alguma coisa? Ou ele tá... Eu mandei um falcão Mas parece que eles estão conseguindo se esconder Meu filho deve ter notado que eu mandei Ai, meu Deus do céu Seu filho não gosta de ser observado por você mesmo, viu? Não, ele gosta de ser bem na dele É tipo eu Ai, ai, esses pais que não conseguem criar os filhos, né? Ah, é, né? Esses pais que não conseguem criar os filhos, né? É, pelo menos o meu filho gosta de mim, né? Não obedece nada a você Ah, como se o Izuni fosse o filho que obedecesse tudo, né? Pelo menos ele tá indo atrás do Zetsu negro que eu falei Ah, o Sarutai também Mas você não mandou ele Lógico que eu mandei Você não sabe, mas o Sarutai só foi nessa viagem Porque eu mandei Ah, é? Tanto que ele teve que apagar a minha memória E teve que as pessoas falarem mal dele lá no meio Pra ele ir? Ah, claro que sim, Tio Sasuke Porque ele me obedece Ele é um grande filho Ah, por outro, você tem que parar de ser tão... Tão... Querer ser tão bom Ai, meu Deus do céu Tio Sasuke, mais uma coisa O doutor, ele achou alguma coisa? Nada Nada Nada, nada, nada Mas nada mesmo? Nada Só ele me avisou que as outras aldeias estão começando a ficar também com tecnologia E pra tomar cuidado Ai, ai Cada dia que passa eu sinto que a gente... Cada vez mais a gente tá perdendo a salada, sabia? Cada vez mais a gente tá perdendo ela, eu tô achando Ai, parece que ela tá... Ai, eu não quero pensar isso Tá, tudo bem, Tio Sasuke, vamos ver se você acha algum genjutsu, alguma coisa do tipo nos seus livros E eu vou continuar trabalhando aqui, tá bom? Tá Ai, meu Deus do céu, cada dia que passa, cada hora que passa Ai, será que a salada vai ficar bem? Será que ela vai ficar bem? Ai, meu Deus do céu A gente consegue se livrar de uma coisa que é o Kawaki E acontece mil coisas Ai, meu Deus do céu O quê? Ai, é tão engraçado ver você eu falando essas coisas Como eu consegui deixar a sua vida de cabeça pra baixo, né? Boruto Ah, Saru tudo mal O que você tá fazendo aqui? Eu vim aqui porque eu preciso conversar com você Eu preciso falar que hoje Não vai passar de hoje pra mim eu acabar com você Calma, calma, calma Você que colocou a salada naquele genjutsu Você pode tirar, não pode? É claro que eu posso Mas você acha mesmo que eu vou querer tirar desse genjutsu? Eu quero que você sofra O tanto que eu sofri Quando você eliminou meu pai Quando você selou ele dentro daquele pote Agora você vai sofrer tudo o que eu sofri E mais um pouco Porque eu não vou deixar a sua vida em paz Ai, ai Você não sabe como é bom Ver a sua cara de desespero Sua cara de desamparado Eu amo essa sua cara Sarutu Por favor, eu sei que você não é totalmente mal Eu sei que você tem o lado bom do meu filho Você foi feito com o DNA dele Por favor, por favor, ajuda Pensa que ela é sua mãe Ela não é minha mãe Ela nunca vai ser A única pessoa que eu gostava Você selou, Boruto Você selou E agora eu vou selar você O que você está fazendo com esse olho? Para Vou estar sentindo o meu renegan Em você, né? Você não faz ideia de quão forte esse olho é E se o seu filho fosse um pouquinho mais esperto Ele conseguiria fazer tudo o que eu faço Até mesmo Tirar a mãe dele desse genjutsu Mas o seu filho não é esperto Despertar Seu maldito Então quer dizer que o meu filho consegue despertar a mãe dele daquele genjutsu? Isso foi uma ótima informação, Sarutu Isso foi uma ótima informação Porque agora eu posso acabar com você O que? Como se você fosse conseguir É claro que eu consigo Ah, Jubi! Vamos trabalhar junto agora O que? Eu esqueci dessa sua força, Jubi Ai, 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 ai Você não vai conseguir me derrotar Você não vai conseguir me derrotar Ah, não vou Ah, não vou, Sarutu Vamos ver se você aguenta isso, então Ah, toma isso Ai, ai, ai Pelo visto você é forte mesmo Pelo visto você é forte Como o meu pai falava Mas você não vai conseguir me superar Você não vai conseguir me superar Nunca, 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 nunca Você pode ter quase a melhor força que o meu filho Mas você não tem uma coisa Você não tem a alma dele Você não é ele Você não é ele de verdade Então quer dizer que você é apenas uma cópia barata E uma cópia barata Eu consigo derrotar a Razenga Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai Ai, como eu vou te ter essa força Agora Eu vou utilizar uma coisa que eu não queria Utilizar em você É um juts que eu nunca usei em ninguém Eu vou pegar todas As suas informações dentro Da sua cabeça, Saru, tudo mal E você vai me passar todas essas informações Ai, ai, ai Ai, meu Deus Ai Por que que quando eu fui pegar as informações Dele Ele meio que Alto se Não Uma coisa ele tava escondendo Eu queria pegar mais coisa Dentro da cabeça dele Só que eu não consegui Mas agora eu sei de uma coisa Que o meu filho consegue salvar a Sarada Então Então é só ele voltar E salvar a mãe dele Isso Isso vai ser ótimo Eu tenho que falar isso pra vocês Agora Eu preciso falar isso pra ele